Samba É o samba rock, meu irmão Eu quero ver a grande confusão, paz e compensação Eu quero ver o tio Sam no meio que violão Eu quero ver o tio Sam de frigideira e numa batucada brasileira Eu só boto o bebop no meu Sam quando o tio Sam pegar o tamborim Quando ele tocar no pano ele nos arruma Quando ele aprender que o samba não é romba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba batuqueiro assim, o batuqueiro raro Eu quero ver a grande confusão, é o samba rock, meu irmão De frigideira e numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira e numa batucada brasileira E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.